E a gente vai direto para o Festival de Cinema da Cidade de Fama, no sul de Minas. A gente conversou com o ator Fabrício Boliveira, homenageado da Vez. Fabrício já trabalhou em muitas obras que falavam sobre ancestralidade e representatividade. Temas centrais da Mostra de Fama deste ano. Vamos ver? Estamos aqui na sétima Mostra de Cinema de Fama. Essa edição tem um homenageado muito especial, que é o ator Fabrício Boliveira, com mais de 20 anos de carreira na TV, no cinema e no teatro. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa experiência da homenagem à fama e também sobre projetos futuros e um pouco mais, especialmente para a agenda. Fabrício, primeiro eu queria te perguntar sobre essa experiência. O que você sente com essa homenagem aqui em fama? Primeiro foi para mim uma possibilidade de rever minha história, porque de algum jeito quando alguém te dá uma homenagem é por conta da sua trajetória, de coisas que você viveu, que você fez, que você experienciou. E aí eu entrei num lugar reflexivo, eu estou há dois meses só pensando nas coisas que eu fiz, nas escolhas, o que deu errado, o que deu certo, por quê, o que é que eu vou falar hoje à noite. E tem sido super especial, sabe? Eu tenho pensado e tenho ficado muito orgulhoso e também acarinhado muito, assim, as minhas escolhas, as pessoas que eu trabalhei. Acho que tem um clima também para mim de agradecimento aos encontros, aos diretores que eu trabalhei, aos atores que eu trabalhei, aos textos que eu pude falar, às histórias que a gente conseguiu escavar dentro do imaginário ou dentro da história mesmo brasileira e que nunca foi contado. Eu acho que tem um clima disso, assim, da gente, de trazer um pouco da ancestralidade, das histórias locais. Enfim, eu estou super feliz, assim, super feliz mesmo com essa homenagem. Uma vez! Uma vez! Uma vez! Maravilha! Uma vez! A gente vê você sempre presente nos festivais, promovendo as produções que você trabalha, né? Qual a importância que você acha dos festivais, das mostras de cinema, dos eventos de difusão, para formar plateia, né? Para a gente se ver, né? Nas celas do cinema. Total, se ver, articular, entender. Ano passado eu passei o ano inteiro viajando por festivais Tiradentes, Curitiba, Gramado, Vitória do Espírito Santo. Foi para muitos e foi muito interessante para entender o que é que o Brasil está produzindo de cinema nesse ano. Então, a gente consegue entender um pouco da mentalidade de um país também, a partir desses festivais. E fora as articulações que acontecem em cada um deles, né? Assim, é um lugar muito solitário esse que eu estou adentrando agora da direção, por exemplo, que é um lugar que você está fazendo ali uma coisa, mas junto com poucos ali, nesse processo de finalização, isso tudo. E aí, ele vai para o mundo. E aí, você abre a sua escuta, né? Para discutir, entender ele, como é que ele bateu. Será que ele é importante mesmo? Será que ele é necessário mesmo? E acho que o festival tem esse lugar mesmo da gente discutir, dissecar a arte, sabe? Legal. Vou aproveitar o gancho que você falou um pouquinho da direção e eu estou muito curioso para saber sobre essa experiência, que você está aí, né? Há mais de 20 anos atuando, sempre na frente das câmaras e agora com uma experiência, uma primeira experiência, né? Direção, parece que o filme está para ser finalizado ano que vem. Como está sendo isso? Cara, está sendo muito interessante porque, de algum jeito, eu já dirigia coisas minhas, assim, mas não dirigia outras pessoas e sem tanta expectativa que um longa ficção tem, sabe? E é um filme aventura, assim, de algum jeito, que eu fiz durante a pandemia, chama Antígona, Não nasci por ódio, nasci por amor, inspirado na obra clássica do Sófocles, o Antígona, que eu acho que é um filme meio um grito, de algum jeito, sabe? Eu não tive grana para fazer, não tive uma estrutura para fazer esse filme, foi um filme invenção. E aí eu fico muito pensando o que é um cinema, se não uma invenção, se não é um grito também. E vão contar a história que o meu prefeito quer que eles contem. Eu preciso escrever tudo! Chega, Leti! Para! Chega, rapaz! Saber o que você achou, né, dessas experiências que você teve em Minas Gerais e um pouquinho do que você acha, né, do que está sendo produzido, se você conhece um pouco, se aprecia o que você acha do cinema brasileiro, e se você tem, assim, um desejo, né, de voltar a fazer aqui, de produzir com realizadores mineiros e coisas assim. Eu já vou começar por aí. Por favor, Maurílio, Gabito, André Novaes, me chamem para fazer os filmes de vocês. Eu amo e sou amigo deles, assim, eu amo o Maurílio, a gente fala bastante. Eu adoro o cinema que eles fazem, assim, eu respeito muito, admiro. É um cinema que eu vou para o cinema para assistir, o que é que esses meninos estão pensando, o que está na cabeça do André. Ela Volta na Quinta, para mim, é um dos melhores filmes do país, assim, junto com Ilha, junto com Café com Canel. Para mim, são os melhores filmes do país, assim, dos últimos 10, 15 anos, sabe? Então, e foi ótimo também a experiência de filmar aqui. Eu filmei Emílio Verde, né, o Além do Homem. Foram três meses, três meses lá em Emílio Verde, cara, que é um lugar, assim, mágico. Eu aluguei uma casa, não quis ficar em hotel, trouxe carro, trouxe tudo, queria morar, queria largar a vida. Ficar lá em Emílio Verde, entendi coisas da minha vida. Não, demais, estou doido para filmar aqui novamente. Está muito longe. Para o doutor longe é com o tempo. Não dá para chegar de carro nesse lugar, não?